A perspectiva de que o Real Digital já passou pelos testes, vamos para o piloto, os bancos parecem bastante animados com as perspectivas de desenvolvimento tecnológico e de usabilidade. E eu te perguntaria, para além dos bancos, para além dessa importância para o interbancário, já é possível visualizar o Real Digital sendo usado pelas pessoas? Eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa esclarecer é que os testes estão começando agora. Então o piloto vai se iniciar. O que a gente passou foi laboratório de inovação do Banco Central, o Lift Challenge, o Lift Lab. Então aqui a gente vai ter um escopo super restrito nesse primeiro momento, testando ativos específicos, então a gente vai ter o Real Digital do interbancário, Real Tokenizado para o varejo, que vai chegar no cliente. E o terceiro ativo, que é o ativo financeiro mesmo, para executar essas trocas, que vai ser o título público tokenizado. A expectativa aqui é alta, eu acho que a gente tem muito ainda para aprender com esse piloto. Eu acho que o Itaú, assim como os outros participantes selecionados, eles vão estar focados mesmo nesse escopo delimitado pelo Banco Central. Mas como é que a gente pode imaginar a importância dessa tecnologia para as pessoas? Ou seja, é uma coisa que a gente imagina que acabará tendo um uso no dia a dia? Acho que sim, essa é a expectativa, a gente não tokeniza por tokenizar nada, e a tecnologia habilita uma possibilidade de tokenizar tudo, mas nem tudo vale a pena. Então esse é um ponto chave aqui que eu acho que a gente precisa cada vez mais mergulhar e identificar. Então a gente só vai identificar isso de fato com as experimentações e com os testes que vão começar agora com o Banco Central. Finalmente, por que as instituições e o Banco Central como regulador indica que este caminho é um caminho para ampliar o acesso ao mercado financeiro, ao sistema financeiro? Por que que essa tecnologia é habilitadora? A gente já vê isso no mercado cripto, né? Então o mercado cripto ele já tem isso intrínseco à tecnologia, tanto de acesso quanto de democratização. Então o ponto aqui da democratização até é a possibilidade, porque pela própria tecnologia você consegue fracionalizar esses ativos. Então um ativo hoje, não sei, um CDB que eu compro de mil reais, talvez um cliente no futuro ele possa comprar por dez reais. O que hoje já acontece, por exemplo, com o título público, ele pode acontecer com outros ativos. Então aqui a gente abre um leque de possibilidade no mundo de ativo financeiro, mercado de capitais e acho que de maneira geral é isso.